olha lá olha porra ó esse poster aqui eu comprei quando eu comprei lá na comics e aí papito fala meu filho e aí já mete um os aí faz um negócio aí tá meio devagar tá devagar quase parando quer trabalhar no torno faz tempo que eu não mexo no torno mexe no torno aí vamos ver olha vou colocar outra peça aqui coloca outra peça aí faz tempo mexia tudo nessa coisa aí olha aqui agora só mexo com coisa fácil só gibiço vamos ver olha o cara fazendo um furo obrombo aqui tá vendo nem percebe mas ele é meio oval é a ferramenta já está na posição é então vamos lá no vídeo parece que é super lento mas é o negócio é rapidinho esse aqui é o torno mecânico é é muito legal olha aqui as máquinas que a gente faz aí aqui para fechar saco de colchão é isso aqui é uma torre é uma torre que vai em cima de uma máquina de uma corte solda é e essa torre vai ter vários vazadores vai ter vão ser cinquenta vazadores ô louco cinquenta furinho cinquenta furinho a gente vai desenvolvendo aqui ó é tá vendo vai ser esses furos aqui ó é vai ser cinquenta da régua vai ter um monte de régua é legal hein e você olha o negão vai ter um sensor ali que vai disparar é uma vez que avança o filme é dispara os vazadores olha legal show de bola hein show de bola agora vamos ver olha só a expressão olha só as caixas da gráfica meu puto olha caramba hein viu mano e aqui a nossa neguinha né olha a neguinha ei neguinha ela tá meio aposentada já tá aposentada velha né eu tô velha olha o negão 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 ele quer ficar transando com a minha perna meu negão, negão, calma negão venha 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 aqui ó aqui então onde fica o estoque dos livros da amostra aqui ó sistema e profanação que eu te amo porra que chegaram esses dias sistema aqui dentro e aqui já acabando ó crepúsculo, miolo frito ó risca faca tá na última fileira só tem 288 unidades camarada mata também as últimas três caixas chapa quente ó tá legal demais hein vamos lá seus cachorros então aqui ó o estoque dos livros e o que mais a serra tem alguma coisa aqui também né quer cortar alguma coisa? a gente tem uma serra aqui aqui ó oh tio o tio não gosta de sair nas filmagens vou colocar um material aqui ó vai corta aí, corta aí, corta aí corta aí ixi, cortei muito nessa serra aqui meu passei muitos anos cortando ferro aqui vamos ver olha 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 prendeu? olha vai cortar hein olha vai cortar em olha Olha, isso aí, cortava muito aqui, se essas pessoas foram no Instagram da Monstra dá para ver, eu cortando as coisas quando a gente fez as prateleiras aqui né, a gente fez tudo aqui né, prateleira, mesa, todos os materiais, as coisas da Monstra a gente fez aqui né, os tubinhos ó, olha aí, é legal, não mostrei não, vamos mostrar a parte da pintura ó, aqui a parte de cima ó, aqui ó, o elevador, ah duvido, está funcionando esse elevador ainda? Duvido cara, olha aí, Desenvolvido aqui na Rua Bilorand, você que fez? Isso, eu acho que é a Rua. Olha o cara, ó, mostra os projetos, cadê os projetos? Você que faz tudo isso aí? Desenhando detalhe da, daquela torre lá, da torre do... Peraí, peraí, para ali, é só para não enfocar o barulho, ae, boa, boa, opa, vamos lá, deixa eu tirar esse aqui, ó, tira a luva aí cara, fica à vontade cara, você que é o dono cara, eu tô com uma alergia na mão aqui, eu tenho que usar a luva, eita, já teve mais fibra, hein? Vamos mostrar aqui cara, bicho, olha aqui ó, desenho, está na escala um por um aqui ó, tá vendo? Aqui ó, pistãozinho pneumático ó, tá vendo? Aqui ó, vazador, tá? Aqui é aquele, aquela régua, vamos mostrar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então primeiro, sai o desenho do professor Pardal aí, é, primeiro você tem que desenhar, tem que ter um plano cara, você não pode fazer nada a olho, ó, então aqui ó, tá vendo aqui ó, quatro tubinhos, tá vendo aqui ó, dois tubinhos em cima, dois embaixo, tem o espaço, e aqui ó, aqui é onde passa aqui ó, vazador, né, os vazadores, ah, entendi, ó, aqui ó, pistãozinho aqui ó, tá, a escala ali, eita, peraí que, puta merda, ó, é um transando com o meu joelho, a outra cara, sai meu, ô meu, vem cá neguinha, ó, é duro pra trabalhar aqui, é divertido, é divertido, vem cá, só cachorro, só cachorro, tá vendo, na escala né, aqui ó, tá vendo esse tubinho aqui ó, é esse daqui ó, é isso aqui maior, é isso aqui ó, tá vendo aqui ó, dá uma olhada aqui, é como se tivesse fatiado no meio aí, é isso, eu tô olhando aqui de perfil ó, é colocado a serra aqui ó, o serrado aqui, tá, beleza, e aqui eu também tenho esse outro tubo aqui que é uma capa, tá vendo ó, um suporte, tem esse aqui, né, primeiro a gente faz isso, tá, beleza, então é isso aí, esse pistão aqui, tá um por um aqui no desenho, escalão por um, olha que legal, é esse aqui, se você pegar aqui ó, vai dar certinho aqui mano, olha aqui ó, olha mano, o cara é o Zika mesmo hein, vem cá, seus cachorros, é, já tá, já tá ligado né, olha, bicho, olha, faz isso aqui e tudo ó, essas máquinas aqui, que mexia aqui nessa, nossa, tinha raiva quando vinha invertido esse negócio, tinha que mudar isso aqui, resistência ó, liga nessa resistência aqui que aquece, entendeu, e aí solta, é, isso aqui solta né, ó, o fio esquenta também, o fio corta, esse fio corta e esse aqui solda, é, você vê o fundo da sacolinha ou do saco de lixo né, é, caraca hein, olha, na minha época não tinha esse carrinho aqui, esse carrinho aqui é, esse carrinho aqui, milagre hein cara, esse aqui é ótimo cara, ó, olha a bagunça que tá aqui, tá vendo, tá vendo a bagunça, você vai pegando a caixa de parafuso, é, e aí você vai montando e acaba jogando, vai sobrando, vai tirando por aqui, e aí o que que a gente fez, eu falei, pô, tem que mudar isso aí, não tá certo né, fica aquele monte de caixa com tudo espalhado, aí eu falei, pô, eu tinha essa estrutura, eu falei, vou fazer umas gavetas né, ó, dá uma olhada aqui bicho, olha que legal, m11, essa aqui é a porca de um quarto, parafuso, tudo de um quarto e tal, aqui já é M8, já é maior e tal, meio zoado aqui, mas é isso aí, ó, aqui já é o M10, já é maior, entendeu, então fica tudo separadinho cara, você vai puxando, você pega aqui o que você quer, é que ficou meio zoneado e misturou com peças de máquina, sim, sim, é normal né, normal, normal, ô tio, não quer aparecer tio, ó, aparece aí meu, ó, tio que me levava lá para, é, ensinou a fazer, a tocar guitarra, tudo, aí ó, aí ó, então é isso ó, ó, vamos ver aqui ó, as ferramentas, vou roubar uma ferramenta aqui, ó, e é um monte de lima cara, porra, ó, ó, tinha uma aqui que estava quebrada e soldada no meio, lembra, será que é essa daqui, não lembro se era essa aqui que está soldada no meio, era outra, puta velha, ó, 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 mostra, mostra, cadê, acho que não vai dar para ver, né, mas tem muita claridade, ó, aquilo ali parece a ponte de um castelo, é a ponte aqui, né, ó, tá vendo, ela é móvel, é móvel, né, aí você passa para o outro lado ali, ó, sobe aqui na laje, aqui ó, que loucura, que loucura, cara, e aqui a área da pintura, né, a parte da pintura, é, pintura, esse torno aqui é da época da guerra, não é? pô, isso aí é de quarenta e cinco, cara, caralho, época da guerra, é um torno imor, imor, e ele está bom, cara, ele funciona, tá vendendo não? não, não, não está venda não, cara, isso é relíquia, cara, isso aí está igual as tuas guitarras, essa furadeira aqui também, meu, essa furadeira é a mesma coisa, cara, também deve ser o tempo do onça, o tempo do onça, eita laia, muito antigo, coisa velha, pô, show de bola, agora eu vou, quer ver mais alguma coisa? quer ver? vamos ver, vamos lá, mostra lá, mostra lá, as caixas, montam os outros equipamentos aqui, chama esliteira, e aqui são as caixas que estão prontas para ser montadas, estão prontas aqui para mostrar, mais ou menos isso, mais um monte de parafuso, porca, é um pouquinho forte, olha, eu que fiz essas coisas aqui, eu furava, eu colocava aqui para falar, eu que montei isso aqui, está vendo, exatamente, o garoto, calma aí, meu, seu safado, e essa aqui já é uma seladora meio diferente, já está pronta para ir embora, essa aqui é de ponta cabeça, montei para um cara aí, mas no fim o cara mudou de ideia, está guardadinho aí, está guardado aí, é um pouquinho fora do padrão, eita, ô cara, porra cara, você vacilou, não pegar o bagulho aqui em cara, quem que é o cara? fala, é o cara, é o vacilão, ô mano, ô mano, nem fala aqui, quer ir lá em cima, vamos lá, vamos lá, vai, olha aí, o cara está fazendo o tour, é o tour, é o tour, pula isso, pula isso, olha lá, quantos anos você tem mesmo pai? eu nem lembro mais, faz tanto tempo, olha o triângulo, que da hora, olha, lembra que eu ficava brincando aqui, quando era criança, aqui em cima, aqui ó, motor de elevador, isso aqui que pegou algumas peças, juntou e conseguiu fazer isso, agora vem aqui, ó, calor do caramba, calor né, olha, olha, olha lá, olha lá, vamos lá no calabouço, vamos ver, vamos ver, vamos ver, será que, aí quebrou, vamos ver, não, 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 ah, você vai fazer? então vai, ó, fecha, eita, nossa, os homens de Rohan vão atender, peraí, peraí, segura aí que agora eu vou, vou baixar, que é muito bom, vai você cara, vamos lá, eita, peraí Gui, peraí Gui, vai lá mano, vai, segura, 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 cuidado com a mão aí, vai bem devagarinho, eita rapaz, ó, tá alto aqui, tá alto, porra, e esse monte de bicho ali, você não tem nem ideia do que que é isso, eu não tenho ideia mesmo cara, é folhagem, é folhagem? é folha seca da árvore lá da rua, aí o Marcos andou dando uma limpada, é folha pra pensar, vamos deixar aqui que vai acabar virando adubo né, ó, olha só, você é esperto hein pai, é que é isso cara, o mundo não atrapalha nada, esse aqui tá meio isolado, ó, mandou pra cá, ó, aqui tem um, aqui tem um espaço, ó, ó, que loucura cara, e eu parei o carro bem na frente do vizinho aí, não tem problema, não tem problema não, é, é, desistiga a casa, tá vendo, o galpão, e daqui a gente pode colocar mais cadinha, e sobe pro nosso galpão, olha que loucura hein, muito legal, é, aqui é, aqui é indústria, entendeu, aqui é indústria, fábrica, é, Lula, o Lula trabalhou aqui né pai, dos anos 70 né, fazia piquete aí na frente, era do meu tempo cara, era do seu tempo hein, fazia a minha metade, é, lógico, ó, a embuia, lembra da embuia? é a embuia, eu nem, eu vou te falar velho, é embuia, é embuia, como é que é? embuia, embuia, ó lá, ó, então tá aí, a firma, muito legal, isso, essa foto aqui é boa hein, olha que legal, muito bom, pô, show de bola, isso aí né, então aqui fica os livros da, da mostra e, muita diversão, adrenalina e, diversão, é, o trabalho aqui é uma diversão né, é diversão né cara, quando você faz o que você gosta, ou, aí, você faz o prazer, ah é, isso é verdade mesmo, tem que ter prazer, naquilo que faz, cadeira velha, do Frankenstein mano, olha que louca, eu quero essa cadeira, pra mim hein meu, essa cadeira que da hora, pô, essa cadeira foi o Edson que fez cara, é mesmo, hoje o tio é fodidão mesmo, agora não faz mais, acho que ele mexia bem, com essa parte aí de madeira, é, eita, eita soldado, a mão, bem, é isso aí né, então esse foi o tour, da maravilhosa, Rob Lourand, aí, RL, a RL Máquinas agora, aqui ó, o Pio, Moto Véia, os caras trabalham aqui, o Pedro, meu primo, poderoso Pedrão, tem aí também, isso aí, show de bola, legal, então é isso né, então dá um golpe aí, pra finalizar, faz um catar, então manda só um socão aí, santinho ainda né, tá devagar, tá devagar cara, é, eu vou dar um chute aqui ó, ver se meu chute, vem mais ou menos nessa altura, vai, então vamos ver hein, vamos ver hein, vamos ver hein, vamos ver hein, oita passou meu, tá porra, caralho, oi se, oi se,